Alô amigo, estou de volta hoje para falar um pouco sobre minhas indicações. E uma delas foi pedindo ao presidente da casa para formar a comissão de vereadores para acompanhar a licitação que a Câmara Municipal do Caicó, junto com o advogado da associação, pedimos para a licitação não ser feita este mês. Onde a juíza doutora Tânia, atendendo o pedido da associação, atendeu e nós estamos agora querendo acompanhar a nova licitação. Então, nós vamos acompanhar a licitação para dessa vez não ter erro e ser justo com aquelas pessoas que estão lá há 10, 15, 20, 30 anos. Então, vamos acompanhar a licitação e nós esperamos que agora dê tudo certo. E a outra indicação, uma indicação muito importante, é que finalmente a nossa ciclovia vai ser inaugurada provavelmente no dia 1º. E nós estamos solicitando ao prefeito e ao secretário de obras para construir um parque infantil e também uma biciclóis, uma pista de biciclóis. E eu recebi o aval já do secretário, o prefeito disse que vai construir, para ali ficar uma praça de esporte para Caicó. Uma luta nossa, uma luta de mais de seis anos, e nós estamos acompanhando a ciclovia de Caicó e finalmente está chegando ao fim. Vamos inaugurar e vai ter uma belíssima praça de esporte. É uma praça praticamente completa, com uma ciclovia para você caminhar, você andar de bicicleta e também um parque infantil com academia. Então, é isso aí. Estou aqui apenas anunciando o meu trabalho como vereador. Obrigado a todos e uma boa noite, um bom dia a todos os caicóenses. Um bom dia a todos e um bom dia a todos os caicóenses.